Isso é meu mano PH, caralho, mano é foda Os melhores pigeons estão aqui Do outro lado Segure, porque Saia de mim, saia de mim, joga um pouquinho e você dá pra mim Saia de mim, joga um pouquinho e você dá pra mim Saia de mim, joga um pouquinho e você dá pra mim Saia de mim, joga um pouquinho e você dá pra mim E para a boca, terra, terra Para a boca, terra Agora E para a boca, terra, terra Como mim, joga um pouquinho e você dá pra mim O que é isso? Toma, 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 Toma